e eu perdi esse jogo para o Flamengo e teria o jogo do profissional logo depois e quando todo mundo achava que eu ia agora que me perdoa não vou dizer o clube que eu jogava mas quando terminou o jogo da preliminar que eu tinha que me encontrar claro e para a torcida do clube visitante onde estavam lá os pais inclusive a minha mãe eu fui para a torcida do Flamengo torcer para o Flamengo contra o time que eu jogava só que já no jogo dos profissionais mas era o lado torcedor falando mais alto eu tava no Maracanã já tava ali 50 mil pessoas não consegui fazer diferente o Felipe Simas que tá aqui no livro ator sim jogava futebol também e ele decidiu ser ator porque ele jogava no outro time que eu agora não recordo o nome decidiu ser ator no final de um jogo contra o Flamengo é ou seja o lateral do Flamengo fez gato de sapato dele e ele pensou não não vou voltar a enfrentar o meu time de coração e hoje é ator e é um grande dos bons né sim depois eu quero passar essa lista dos depoimentos pelo menos já sei que eu não estou só não estou só Felipe Simas tá comigo vamos falar de Jorge Jesus Jota Jota e aí Luiz como é que funciona e como funcionou né ou melhor vou inverter como funcionou e como funciona o fenômeno Jorge Jesus aqui no Brasil porque porque eu sei que lá em Portugal ele já é um nome extremamente conhecido né como eu vivi lá eu conheço trabalho dele de outros tempos esse perfil tempo dele sempre foi pelo menos no meu entendimento sempre foi dessa maneira né mas ele começou a ganhar grandes títulos em Portugal principalmente lá com bem fica enfim começou a ter um nome mais forte veio para cá e fez tudo aquilo dispensa comentários a gente sabe como é que foi em 2019 e de lá para cá como é que funciona esse nome do Jorge Jesus relacionado ao Flamengo por tudo que ele fez o Jorge Jesus após o Flamengo voltou ao bem fica sim e não já não foi a mesma coisa ele 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 era muito desejado por alguma parte da torcida do bem fica não por toda a torcida e o regresso foi um fracasso não correu bem e isso fez com que o Jorge Jesus que também já não ganhou nada no Sporting e depois com a entrada de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto para técnico com sucesso também fechou as portas do 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 Futebol Clube do Porto ou seja nos três grandes clubes portugueses Benfica Sporting e depois com o porto o o JJ ficou com as portas fechadas não 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 tanto que teve que emigrar teve que sair e isso retirou-lhe um pouco daquele mediatismo e daquela daquela popularidade que ele tinha e teve como você disse na primeira fase do bem fica ganhou tudo teve grande sucesso mas desbateu-se muito por causa disto por causa desta desta deste regresso que não foi aquilo que que a torcida esperava obviamente por isso hoje apesar dele continuar a ser um pauta de 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 noticiário muitas vezes não pelos melhores motivos não pelo sucesso desportivo sempre falta né período sim sempre a ponto é desgastado em Portugal que está está comprometida e um pouco comprometida é um pouco comprometida ou seja todo mundo continua a achar muita graça às reações dele, ao jeito dele, tudo o que ele faz no banco e fora do banco, nas coletivas e tudo, isso mantém-se, ele continua igual a si próprio, só que já quase só é isso, já tudo o resto que é aquilo que conta já está muito mais esbatido, apesar de estar a fazer uma extraordinária campanha na Petroquia, e isso significa que ele mantém as suas qualidades intactas. Agora, o que eu acho é que o Flamengo precisava um pouco daquilo que aconteceu ao Benfica em relação ao Jorge Jesus, que é, eu acho que o Flamengo precisava que o Jorge Jesus regressasse e não tivesse sucesso, porque eu acho que, e sinto isso... Ainda hoje, o fantasma está lá. Enquanto ele não regressar, este fantasma, sobretudo nos maus momentos, virá sempre. E isso é uma coisa que o Flamengo precisa libertar-se rapidamente. E você acha que ele vai voltar ao Flamengo? Acho que é cada vez mais difícil. Acho que à medida que o tempo passa é cada vez mais difícil. Eu não sei se ele continua a ter algum tipo de problema pessoal para regressar, nem sei quais foram os motivos reais que o fizeram sair, mas acho que é difícil. Entretanto, o Flamengo já ganhou a Libertadores novamente, ou seja, há uma parte daquilo... O fantasma está adormecido. Está adormecido, é verdade. E por isso eu acho que ele devia voltar. Ele devia voltar e... Para mal do Flamengo, mas no momento, mas para bem futuro, não ter sucesso. E aí, porque foi isso que aconteceu no Benfica. Toda a gente queria muito, toda a gente, uma boa parte da torcida queria muito que ele voltasse e no final já queriam era que ele saísse. E isto é o futebol. O futebol funciona assim. Você sabe isso melhor do que qualquer um de nós que está aqui. Mas era isso que eu acho que era necessário. E se acredita que ele deseja voltar ao Flamengo? Ele foi... Ele próprio diz, foi muito bem tratado aqui. Foi talvez o clube que... E o Benfica também. Mas na relação tempo, permanência aqui, permanência num clube, versus sucesso desportivo, o Flamengo foi um one shot, um tiro certeiro. Num ano, ganhou praticamente tudo. E isso marcou muito. Ele tem uma paixão muito grande pelo Flamengo. E acredito que gostasse de voltar. Acho que é lógico que isso aconteça. Agora, o próprio Marcos Braz já disse que ele é um técnico muito caro, muito difícil de contratar. Mas o Marcos Braz fala isso para todo jogador. Aí, de repente, ele aparece aí negociando. Nós somos calejados em relação a isso. Sempre é difícil, sempre é caro demais. Pode ser até que seja. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.